Duas motos se envolveram em uma colisão no sul do Espírito Santo e duas pessoas ficaram feridas. O Samuel Defraga traz pra gente estas e outras informações. Oi Cláudio, olha isso mesmo. E das duas pessoas envolvidas nesse acidente, uma foi levada para o hospital em estado grave. O acidente aconteceu na rodovia que liga Mimoso do Sul Amuqui. O acidente aconteceu na altura da localidade de Santa Rita e segundo populares, um dos motociclistas fez uma manobra pra entrar em uma estrada de chão quando foi atingido pela outra motocicleta. Um dos condutores teve ferimentos graves. O SAMU foi acionado para o socorro das vítimas. Os dois condutores estavam sozinhos nas motos no momento da colisão. O estado de saúde do motociclista que foi levado para o hospital em estado grave não foi informado.